Ela tá aparecendo, tá na mesma intensidade Tá dizendo que todas as notas estão sendo tocadas na mesma intensidade Qual é o recurso que eu uso do FL Studio pra modificar isso Pra trazer uma randomização Porque quando você tá tocando, mano Você não tem como tocar tudo na mesma intensidade e completa, tá ligado? Lógico, você não fica tocando que nem um louco Uma hora você vai tocar baixo, outra hora você vai PÁ! Bater a mão no piano Você meio que toca numa intensidade próxima Mas nada igual, tá ligado? Então pra simular um piano real mesmo Você tem que ativar o controle Alt R, beleza? Que é o Randomizer Eu deixo ele bem curto, mais ou menos assim O que se eu deixar ele assim? Fica uma parada dramática, mas eu gosto dele bem próximo, tá ligado? Fica da hora assim Então aqui, por exemplo, essas partes aqui Eu boto o Alt S Strumizer, tá ligado? Aqui tá precisando de um Strumizer Estou atrasando as notas pra criar esse efeito de piano, tá ligado? Porque se eu tocar ele assim, tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Não tá ao mesmo tempo aqui As três notas ao mesmo tempo Tá certo, mas não fica natural, tá ligado? Fica mais natural quando você faz assim, ó Tá vendo? Então fica da hora assim, tá ligado? Eu vou pegar esses acordes que eu fiz aqui Vou jogar eles uma oitava As duas oitavas acima Acho que eu vou dar um Alt U Cortar eles assim, ó Se der certo, né? Boa da hora Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau